nós voltamos aqui, eu estou conversando com uma liderança do comércio que é o Júlio Vidotti e com o representante da Secretaria da Fazenda, Último Almeida. Eh Júlio Vidotti, só pra concluir aquele aquele raciocínio seu, quanto tempo você acha que é necessário para que os comerciantes se adequem? Olha, o pra total adequação e a gente discutir antecipadamente, inclusive, alguns pontos que estão em aberto, que é o estoque, o nosso, né? Já está recolhido o imposto. Então, a partir da sistemática nova, vai ter um um o estoque não vai tá recolhido. Então, como que a gente vai administrar isso? Então, em termos de sistema, isso é é bem complicado de se administrar. O tem também a adequação com relação ao SPED, né? O SPED fiscal, as nossas declarações que vão ter que ser vão ter que ser eh adequadas, né? Alterações na NFE, a implantação lá do do do. Mas se você for falar NFE, aí a gente tá falando pra grego aqui. Ah, sim, desculpa. Ah, então assim. O que que é NFE? Nota fiscal eletrônica. Tudo bem. Então, a a nota fiscal eletrônica, ela vai ter que sofrer algumas alterações, então, consequentemente, vai ter alteração de sistemas e também tem um o o governo acabou de colocar uma nova um novo código para as mercadorias que chama SEST, né? Código de especificação de substituição tributária que ainda não nós não temos a tabela de qual que é o código equivalente a cada mercadoria pra que nós possamos alimentar os nossos bancos de dados. Tá certo. Agora eu vou perguntar agora ao último Almeida, o seguinte, se se essa alegação do comércio de que podia tá se discutindo o assunto desde junho e não está. Essa alegação procede? O governo tentou discutir o assunto? Como é que foi? É, realmente não tá discutindo desde junho, acho que é desde maio do ano passado que começou-se essa discussão. Eu participei em algumas reuniões lá na 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 SEDEC relativa a esse assunto e desde o início o governo já demonstrou que ia caminhar o ICMS, vocês se lembram que o governador sempre questionou a legislação do ICMS do Mato Grosso, ele tinha cinco mil, cinco mil normas, então já era uma determinação de governo, primeira coisa. Então nós temos que fazer sim adequação de todo o nosso sistema tributário, mas o primeiro deles nós temos que voltar pro sistema tributário. Como que você vai alterar a sua forma de trabalhar o seu sistema tributário se você tá alheio a ele? Então primeiro passo, isso foi dito lá em maio, nós vamos voltar pra regra do ICMS que é a apuração normal de débito e crédito. Isso começou já a ser conversado lá em maio, mas muitos empresários, inclusive até em algumas reuniões, eles não acreditavam que isso fosse acontecer porque no Mato Grosso sempre se dizia as coisas e não aconteciam. Então isso veio discutindo. Quanto ao decreto ser publicado no dia vinte e nove, se bem disse, respeitando a anterioridade. Não, eu quero saber se isso atende o princípio da anterioridade. Se for publicado no ano anterior, atende, né? Atende, é obrigatoriedade um ano, no ano anterior pra passar no ano seguinte. Pra regir no ano seguinte. Como também a gente não mexeu em carga tributária, em tributo, em valor de alíquota, não mexeu nada disso, ainda assim o governador, quando fez o decreto, ele fez uma reunião lá com os empresários e disse a ele, naquele primeiro momento, ele disse, vou prorrogar por noventa dias, pra que não tenha dúvida, então, se há problema de adaptação, que assim vocês o façam, eu vou prorrogar. Assim, até contrariando, de alguma forma, a lei complementar a cento e quarenta e sete, obrigava. Certo, mas prorrogar noventa dias, quer dizer que tem noventa dias aí pra adequação? Ele vai entrar em vigor a partir do primeiro de abril. A primeira de abril. Foi prorrogado pra primeiro de abril. E aí, quanto à discussão, o Júnior tem colocado essas dificuldades, a FD, a NFE, não necessita de alteração nenhuma, porque a FD, a NFE, eles são instrumentos nacionais. Isso funciona no Brasil inteiro, a nota fiscal eletrônica é a FD. Então, eles funcionam, a FD é o escrituração fiscal digital. Então, ela funciona no Brasil inteiro. A gente teve reuniões com o CRC, que era o mais preocupado inicialmente, com o próprio Fê Comércio, em relação ao estoque que o Júnior tá dizendo, isso aí já ficou definido em reuniões lá com os segmentos do comércio e a indústria, que o estoque não haverá problema. O que ele diz assim, o estoque que você tiver em trinta e um de março de dois mil e três, dois mil e dezesseis, que já está pago o imposto por essa, essa sistemática agora. Por essa sistemática anterior. É. Você vai dar saída desse produto sem pagar imposto. Os Estados Unidos, se já pagou, já pagou. Então, quando você vender, ele é não tributado. Aí, teve aquela discussão, ah, mas isso é complicado pra fazer, o Fê Comércio teve lá, os contadores tiveram também. A gente pesquisou e conversou com alguns, algumas empresas de software que vendem sistema de automação e eles disseram o seguinte, é uma trava que tem dentro do Mato Grosso, você fazer a FD, por exemplo, a nota, tem uma trava dentro pra atender o Mato Grosso que diz assim, não, aqui não se calcula o imposto. Aqui, afasta isso aqui e joga esse tributo. E não calcula o imposto na nota. O que que ele vai fazer? Ele vai tirar essa trava e vai rodar igual a todos. Os sistemas de automação comercial que tem no Mato Grosso, praticamente, eles têm em todos os estados. Então, a régua que já funciona lá. Se for assim, 60, 90 dias pra se fazer essa adequação, os próprios, o pessoal de software, o pessoal de TI, nós, o próprio CRC, o CRC criou um grupo de trabalho que tá trabalhando junto com a CFAZ, pra tratando a adequação, pra dizer, como nós vamos trabalhar com a FD. CRC é Conselho Regional de Contabilidade. Conselho Regional de Contabilidade. Então, ele tá se adequando e eles já tão se adaptando a essa sistemática do cálculo do imposto. A sistemática da da nota fiscal eletrônica, IFD, ela vem praticamente pronta. Em relação a esse código do CESTE que o Júnior tá colocando, realmente foi criado pra atender também a lei complementar. Já existe o convênio que trata disso com os produtos e esse código CESTE. O CONFAS, nós adiamos a aplicabilidade disso aí pra abril também, porque muitas empresas no país foram lá pra adaptar, colocar na nota o próprio ENCATE, que é o Encontro Nacional de Administradores Tributários, que é detentor do, de fazer as regras dentro da FD, pediu também esse prazo, então tá se adequando que depois vai abrir pro estado. Mas isso não afeta o formato da tributação, ele é apenas um código de informação. Então, nós temos discutido, sim, com a sociedade, com segmentos, com a indústria que tá bem acompanhada. Em relação a esse diferencial de alíquota que o Júnior colocou, a gente cobra, isso tá previsto na própria lei complementar do do Simples Nacional, que quando o o contribuinte aqui do Simples Nacional, se ele compra o mercado IPA e vendendo o estado, ela vem embutida dentro os dezessete por cento do ICMS, que é a alíquota interna no Mato Grosso. Se ele comprar fora do Mato Grosso, ele de lá pra cá vem uma alíquota de sete, de São Paulo, por exemplo. A própria lei complementar prevê, olha, vocês estados podem, nem, na lei complementar não diz, é cobrável, essa diferencial de alíquota sobre essa entrada pra que você, você adequa e equipare a carga tributária de entrada de outro estado com a, com a sua, pra que não haver essa discrepância que você enfraquece o estado que tá comprando. Então, isso tá previsto, sim, essa antecipação. Em relação a, a, você de adaptação, a gente tem discutido com comércio, eles estiveram lá, o CRC, então, num, num, assim, grandes problemas. E a gente tem esse tempo também, seria o suficiente pra fazer essa adaptação. E o que eu quero dizer, o governador também, ele, eu disse na reunião ontem, eu já estive conversando com, com deputado, estive na Câmara Setorial Temática lá da Senhora. Um deputado que você fala é Oscar Bezerra. Oscar Bezerra, nós estivemos na Câmara Setorial explicando, fazendo essa mesma discussão com eles, e o que tem dito, olha, o estado está sensível e acessível à discussão do, do, do próprio, tanto é que eu tô, desde janeiro, nós temos uma equipe tendo secretário fazendo, que nós não temos feito praticamente outra coisa, a não ser tratar desse assunto e ir adaptando essas coisas. Quanto ao, ao estoque, eu disse pra você, não tem problema se já está superado com o CEC. Quanto a forma de calcular, evidentemente os contadores vão sim precisar, porque há dez anos o contador não faz a apuração normal do ICMS. O que ele vai ter que fazer agora que é o quê? Débito e crédito, como a gente chama. Você se debita pelo valor que você vendeu e acredita pelo que entrou. E outro, você vai pagar o imposto pelo valor que você vendeu e quando vendeu, não mais pela entrada. Então, essa é a inovação. E eu tenho dito a eles, olha, o governo está sensível e acessível a discutir isso aí. Então, em relação a prazo, não tem definição do secretário, já ouvimos muito ontem na assembleia, levamos ao secretário de junto, que falou com o secretário de fazenda sobre esse anseio de se prorrogar mais um período essa entrada em grupo, pra finalizar essa adequação, mas isso também está em discussão e o governo não está com porta fechada pra essa discussão. Tá, agora vamos fazer o seguinte, ainda vai ter audiência pública na assembleia sobre isso? Parece que vai, né? Hoje às quatorze horas. Hoje às quatorze horas, né? Então, vocês vão continuar esse debate lá. Exato. Mas agora vamos às considerações finais do do Júlio Vidotti e também, posteriormente, do do último. Então, Júlio Vidotti, nós temos aí um minuto pra cada um. Tá. Ah, o que eu acredito é que a gente tem uma árvore pra ser derrubada. Se nós temos dez horas pra cortar essa árvore, a gente deveria passar nove planejando, afiando o nosso machado pra fazer isso aí. O que aconteceu foi o contrário no no governo. No no ano passado, as discussões que o último se refere estavam se dando no âmbito interno da Cefaz, sem chamar a a o comércio. O comércio que foi atrás da SEDEC e posteriormente da Cefaz, no último trimestre, pra essa discussão. Então, quando ocorre a quando você fala com empresários individualmente, você não não tem o âmbito total, deveria ser chamado as entidades para essa discussão, instituir uma câmara, né? Um um conselho pra pra se discutir até permanente de alterações tributárias. O governo eh havia se comprometido em não fazer alterações por decreto e sim por lei e e de forma pensada. Então, o que aconteceu foi que se colocou o bode na sala, colocamos uma lei que eh passou a a introduzir uma série de de problemas. Então, os investimentos hoje no estado estão parados porque você não sabe como é que vai ficar. Então, deveria eh não poderia haver surpresas desse tipo. O que a gente o que nós estamos eh eh pleiteando é que não haja surpresas e isso o governo o governador havia se comprometido em campanha, assim, não ia haver surpresas nessa eh nesse setor, ia ser tudo discutido antes. Então, a nós pedimos a suspensão por um prazo maior pra que a gente não é tão simples quanto o o senhor último coloca, né? De que não é, não são pequenos problemas, são pequenos problemas que vão se somando e eles vão formando um bolo maior, vai haver aumento de 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 eh da maneira como está vai haver aumento de tributos e vai eh onerar o consumidor no comprando o seu shampoo, sua sua camisa, seu eh produtos do supermercado, vai haver aumento de preços. Então, nós esperamos que eh a discussão, né? Eh seja frutífera, né? No sentido do governo entender esse nosso lado também. Tá bom, boa audiência pública pro senhor, o senhor que vai representar a sua comércio lá? Não, são vários, né? Vários. Tá bom. Vai ter outros. Último, eh também um minuto pra suas considerações finais. Obrigado, Antero, agradecer a você, ao Júnior, pela participação, essa oportunidade que você concede ao Estado pra tentar esclarecer a esse público seu que é o o que vai ser atingido assim, digamos, de forma mais firme em relação a essas alterações, esclarecer pra eles alguns pontos sobre essas adequações que o Estado tá fazendo, são alterações astronômicas, o Estado tá atendendo um anseio. As grandes empresas mesmo dentro do Estado, elas mesmo estão, né? A própria indústria tá tá muito favor, porque sempre foi cobrado no Mato Grosso, você tem que voltar, você é uma ilha tributária dentro do Brasil, vocês tem que voltar a trabalhar no formato do país. É difícil, já temos vinte e sete estados, ainda um estado ainda diferente de vinte e sete, então isso era um grande. Os outros vinte e seis estados já cumprem essa lei. Os outros vinte e seis já cumprem, já fazem exatamente o que o Mato Grosso tá se propondo a fazer. Então, é, esse o intuito do decreto. Quanto ao aumento de tributo, eu tenho dito o governador, em momento algum, nós não trabalhamos isso aqui, ao contrário do que o Júnior. Não houve aumento de alíquota. Não houve aumento de alíquota, não houve aumento de base de cálculo, nada. O que se propõe com isso aqui é adequação do Estado do Mato Grosso à regra nacional. Não tem preocupação condão nenhum de aumentar tributo, nem arrecadação. Nós temos outros meios de aumentar arrecadação, nós estamos trabalhando em cima disso, firmemente, mas não é nesse segmento. Esse segmento, o que o Júnior diz, os afetados em relação a isso aqui, representam acho que em torno de vinte por cento da arrecadação. O comércio todo, como ele diz, sim, que é o segmento todo que a gente diz, é um percentual maior da arrecadação. Isso aqui representa vinte por cento. Dentro disso aqui, nós temos oitenta por cento, que é simples nacional, que não vai ter um afetado desse tamanho. Então, não tem esse condão de arrecadatório tributário. É questão de legalidade que o governador determinou que seja feito e que o Estado permaneça numa regra nacional e que isso, sim, abra a porta pra que uma empresa venha pra cá pra trabalhar dentro de uma regra que ele conhece e que tá dentro do país inteiro. Tá. Último, Almeida, muito obrigado pela presença. Júlio Vidotti, muito obrigado pela presença. Depois da audiência pública, se for necessário, a gente volta com vocês aqui. Muito obrigado.